Revoltas batem, pensamentos confusos, a dor da perda traz, sentimentos difusos Mistura de saudade e rancor, lastimado sentir por quem se foi rancor Desagradável acidente, um caminho não controlado, inaceitável É o que a perda tem causado, uma voz, um riso, só memória, um abraço Mas segue o traço, e a boa lembrança do passo Quem realmente é demais na partida, quem se vai, é quem tem que seguir a vida As dores como sombra, não dão descanso, só acalma saber que Deus te dá o remunso Estar, sempre califa, de volta, outra vida Vevala a raça, vevala a raça, vevala a fala Estar, sempre califa, de volta, outra vida Vevala a raça, vevala a raça, vevala a fala Silêncio, aquietam-se as vozes, tanto choro, dores ferozes, os melhores, jovens se vão, ó senhor, peço perdão, outra vida, quem pode entender, até hoje sentimos, quem pode entender, em tanto sofrer, angústias e lamentos, lembranças, saudade, de bons momentos, gangsta no seu estilo de destaque, nato dançarino, de pop em arce walk, o que mais lembro, é o último rolê irmão, você dizia, tu é monstro rodão, e está, sempre califa, de volta, outra vida, um beijo, me fala graça, beijo, me afasta, sempre califa, de volta, outra vida, um beijo, me fala graça, beijo, me afasta, todos nós, seus amigos, sua família, guardaremos por você, sempre bons sentimentos, nós aqui, que choramos, lamentamos, por te lembraremos dos melhores momentos, em sua casa, pela rua, a imagem da alegria, será sempre a sua, sempre califa, sempre chicano, mundão louco, nos tirou, o bom mano, sempre califa, e vala raça, eternamente na memória, mano Rafa, por enquanto ainda sofremos, junto ao povo aguardando, pra poder te abraçar de novo, e está, sempre califa, de volta, outra vida, um beijo, me fala graça, o abenço do 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 De volta ao berço, ao berço.